O Ronaldo não está muito em BH, ele vem cada dois meses, um mês e meio, está uma semana, duas semanas. E aí eu o vejo por momentos, ele vai ao campo, falamos, é muito legal, um cara humilde, nunca falamos nada táctico, nunca falamos de um jogador. Ele falou uma vez, se ele queria falar de jogador ou táctico, ele teria sido treinador, ele podia fazer o que ele queria.